Fique ligado no futebol. Antônio Carlos Zago recusa o convite do The Strongets e decide seguir no Curitiba. O treinador acredita que o Cuxa conseguirá reverter a atual situação aonde é lanterna do Brasileirão. Chelsea tenta a contratação do equatoriano Moisés Caicedo, volante do Braiglton. Fora dos planos, Demourinho e Matias Vinha não seguirá na Roma. Comprado por 13 milhões de euros do Palmeiras, o lateral esquerdo esteve emprestado ao Borneumult na última temporada. Seu contrato na Itália vai até 2026 e seu valor de mercado hoje é de 6 milhões de euros. Vasco da Gama é um dos clubes que procurou Pedrinho após a rescisão de contrato do atacante com o São Paulo. O clube paulista decidiu romper o vínculo após analisar o caso de acusação de agressões e ameaças do jogador contra sua ex-namorada. O PSG ofereceu Marco Veratti ao Manchester City para tentar baixar o preço de Bernardo Silva, porém a oferta foi recusada. O Cruzeiro tenta a contratação do lateral-direito colombiano Elibelton Palacios, que está em fim de contrato com o Welcher. Cruzeiro faz sondagem pelo volante Flávio, ex-Bahia e estuda a apresentar proposta. Curitiba negocia a contratação de Anderson Jesus, que atua no Vizela. O zagueiro tem passagem pelo América Mineiro. Manchester United, Newcastle, PSG e Bayern de Munique concordam em pagar a cláusula de rescisão do zagueiro Kimi Jai. O zagueiro sul-coreano tomará sua decisão final em breve. O Al-Hilal está interessado no atacante Rodrigo do Leeds United.